Cíntia, Arthur, Beatriz e Caio são os primeiros quadrigêmeos a nascer na maternidade Viva Vida, referência em gestações de alto risco em juiz de fora e região. Os bebês estão internados na UTI neonatal e passam bem. Eles precisam ganhar peso antes de deixar o hospital. Estão estáveis, três deles já saíram do respirador, mas ainda estão com oxigênio e com menos de 1.500 gramas. E para eles terem alta, o hospital lá, eles precisam estar com 2 quilos. E aí um ainda está no respirador, mas estão passando bem. O quarto dos quadrigênios mobilizou uma equipe de 27 profissionais. Assistência obstétrica à mãe, assistência para quatro bebês, foi um pediatra para cada um, um técnico de enfermagem para cada bebê. Teve toda uma equipe circulando, a maternidade continuava funcionando. Então a gente teve que pensar em tudo logisticamente para que não faltasse nada na assistência para os bebês e para a mãe. E para o pai também, que ficou lá o tempo inteiro. Os irmãos são um caso raro de gravidez natural de quadrigênios. A gestação quadrigênios é uma situação rara na obstetrícia. A incidência, quando espontânea, é menor que 0,01%. A gestação possuía duas placentas. Provavelmente dois fetos são idênticos. Dois gêmeos são idênticos. Os dois do sexo masculino. Os outros dois do sexo feminino também são idênticos. Os bebês são filhos do Claudinei e da Romário. Eles já têm o Gustavo de cinco anos e queriam aumentar a família, mas não imaginavam que ela fosse ficar tão numerosa. O casal é de Viricema, na zona da mata, e está morando, por enquanto, nesta casa que foi emprestada em Juiz de Fora. Qual a sua expectativa, Romário, das crianças saírem logo do hospital e virem para casa? Como é que vai ficar a vida de vocês? Vai mudar um pouco, né, mas vai ser muito bom. Como vai ser dividir as tarefas, as funções com mais quatro? Vai ser um pouco difícil, mas não dá custo, se Deus quiser. Não esperava, mas graças a Deus. Deus deu um presente enorme, então. Vamos fazer de tudo para poder cuidar deles bem, de Deus e Deus, para ficar tudo certo. A história da família tem sensibilizado muitas pessoas. Vocês ainda precisam de alguma coisa? É, mas a fralda, menos leite, poder ajudar, muitas coisas assim. É, a fralda vai gastar umas 24 por mês, né, aí vai gastar bastante, pronto. Mesmo assim, dá feliz? Ó, demais da conta, né. Ansiedade é um olho para trazer para casa, né, enquanto estão lá, estão bem.